O Portugal continental vai atingir hoje os 5 milhões de vacinados contra a Covid-19. O ritmo de vacinação tem avançado mais depressa do que o previsto. A meta continua a ser exigente e o esforço será para manter nos próximos meses. Mas à medida que os dias passam, há cada vez mais pessoas com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Segundo os dados mais recentes da Task Force, em Portugal, incluindo nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, no sábado já tinham sido vacinadas com pelo menos uma dose mais de 5 milhões de portugueses. No caso específico de Portugal continental, a meta dos 5 milhões de vacinados será atingida durante o dia de hoje. No dia de ontem, havia cerca de 4 milhões 950 mil portugueses com uma dose de fármaco contra a Covid-19. Do total, há já perto de 1 milhão e meio de pessoas com o processo de vacinação completo. O vice-almirante Gouveia Melo já afirmou que em junho quer começar a vacinar quem tem mais de 30 anos, ao mesmo tempo das faixas etárias dos 40 e dos 50 anos. Segundo a Task Force, o objetivo é aproveitar as vacinas da Janssen que vão começar a chegar em grande quantidade no próximo mês. Ou seja, os fármacos da Pfizer e da Moderna são administrados a todos os que têm menos de 50 anos, ao passo que as da Janssen são administradas aos portugueses com idades acima dos 50. Se tudo correr, de acordo com as previsões de Gouveia Melo, no dia 8 de agosto, 70% da população terá pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19.